Chufala, Arlando! Chufala, Arlando! Chufala, Arlando! Chufala, Arlando! Chufala, Arlando! Chufala, Arlando! Vem Fabiano agora Tudo que vem na pete Se apresentando Fabiano que vem na vez Tudo que vem na pete Se apresentando Já autoriza o trabalho Fabiano tá fora Fabiano descendo Recebe na posição Passa a volta Fabiano descendo Laça na direita Vem chegando Tem o Luciano Vem pra volta Aqui de Monsarok Retorno agora Vai pra faixa Leva o boi da cargadora Cara Esse é o aproveitamento O primeiro da vez Delegação que representa O CJ Rancho E a equipe da capital Que vai descendo Trabalha o vaqueiro Cacacinho entrega na mão Vai Cláudio José Descendo no laço No braço esquerdo Representa o filho do CJ Vai no boi pra faixa Vem Mário Vem Mário Ele traga na canada E o boi cai Olha o boi Todo o morão se apresentando Mário Neto Que vão até atacar Do Monge de Brasília Representa o movimento Vem depois E Cacacinho Equipe do Parque João Pedro Filho de Igualmané Prepara e vem Rodrigo Zó Trabalha busca pra correr Deixa passar e deixa descer Agora pro lado certo Lá esquerdo Rodasteira por favor Última vez Não pode girar Girou a vir já Rodrigo Zó Trabalha o vaqueiro Vai descendo Recebe na posição Passa volta Vai Mário Bozão de Dado Que vem Olha aí Retorno vem Bozão chegando Vem Cacacinho Tudo isso aqui na pílula Se apresentando Vem para o boi da cerveja Olha pro Zó Trabalha busca pra correr Rodrigo Zó Trabalha o vaqueiro Voltou pra correr Na posição Desce do vaqueiro Bozão que vai descendo Recebe na posição Lança a direita Equipe do Parque João Pedro Filho Igualmané que desce Banda na pegada do Goiante Olha aí Retorno vem Lelo Vem Lelo chegando Baralelo Vamos lá Lelo Zó que vem apresentando Olha de Maconhoto Falha sendo Rancho Dois Amigos Mamanguape Equipe da Paraíba Vai 20 e 63 Ó 20 e 64 Vem Dureza Vem chegando Juninho de correr Trabalha o vaqueiro Pra faixa Lelo vem Do chão Do braço esquerdo E o boi desse Aqui ele cai Aí vem Dureza Tô batando Paral Se apresentando Aqui volta Piscina Olha eu tenho Subindo na lua Real Prepara pra vir Para o latão Pode vir para o vó A Dura que desce Trabalha Falha o boi desse Não recebe na posição Passa a direita Vai Dureza Descinando Vai Juninho De correr com ele Vai trabalha Suzerita Vai Vitor Ele chama No braço E o boi desse Aqui ele cai Terceiro de dezembro É vaquejado Parque da Justina Lagoa de Pedra 145 mil Pula a gente Se encontra Bora lá Tô e Lucena Claro que José Roda depois Falha que toda Pídea se apresentando Já atrasou Trabalha o Tô e Lucena Pou o boi que vai com ele Pegu do posse No parque centro E a maçoró Que vai descendo Vai nos vidrinhos Valor Real Vai descendo O Toninho Vem com o José Vem te enxergar No braço E de bom e pisou Se é aproveitamento Do ano que vem Para Cláudio Para Cláudio Vamos lá Cláudio 2064 Vitoré Foi de TV Valeu Tudo que vem Na pista Se apresentando Vem para o Bordão Sem vestido Toda vez Tudo que está na pista Se apresentando Já atrasou Para lá Uma vez Não pode mais girar Deixa de ser Vai cagar Rodrigo Zé Botou na posição Pegou para correr O Bordão Passou na contramão Dificultando Valeu boi Descendo Aí dessa forma Aí a dupla Existe trabalhando Valeu boi Está valendo Não girou É Cláudio Zé que desce Faz a volta Valeu boi Aí vem Mário Neto Voltando Preparando o balzão O Bordão Vai para a faixa A posição legal Chama no braço esquerdo Valeu boi É Brasília que vos manda Vem a pista Apresentando Federação do Distrito Federal Que se apresenta Vem agora Vem Mário chegando Prepara o balzão Após o balzão Né no filho Vitor Durence Subindo Cláudio Zé Quem começa O Rondista Juninho de correr Aí sabe Para vir Rosine Alô Vinícius Miranda Preparando Pedro Lucas Aquecendo Subindo a voz Alô Cacazio Almeida Movimento Né de Oleca Para vir Prepara para vir Viva no Gips Rolas Rolando E sope Vem Renécio Donfredi Zorreiro Prepara para vir Cacau Medo Neto Boa Subindo Cláudio Zé Vai de acendo Vai Mário Neto Recebe o comando Faz a volta Vai do boi Ele laça No braço esquerdo Aqui no Distrito Federal Atacando o bote Vai de acendo Vai 20 e 46 É o teste Copa roxo Vai de acendo Mário Vem bozão Tatu Valeu boi Estando boi Para completar Todo morão Se apresentando Vem na pista Bozão Tatu Que dá uma vez Antão 20 e 90 Prepara Fica ligado Vai subindo Prepara Vai vim Vambora Rodrigo Zó Atrapa Do vaqueiro Recebe a posição Passa a volta Vai de acendo Vai mozão Tatu Apresentação Na banda Pecada do Goiote Parque João Pedro Filho de Guamaré Vem Lelo Filho Olha o boi Hoje é o boi Para concluir Dom morão Que volta Vem Lelo Filho Tem mais um Mais dois Show Tudo aqui Toda vida Já se apresenta Jopro Zó Trabalha Lelo Filho Vem Lelo Vai descendo Recebe o comando Faz a volta Vai descendo Aí Vendureza Vem Vendureza Chegando Trabalha O vaqueiro Para a faixa Vai descendo Lelo Filho Leve a carga toda Se aproveitamento Todo morão Se apresentando Vendureza Vem Lelo 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 Após o lado José Subindo Mário Neto Aquecendo Para vir Vem Lelo Vem Lelo Vem Lelo Vem Lelo Vem Lelo Vem Lelo Apresenta O confedor Apresentação Que vem Dom Marcolino Jopro Zó Representando O parlamentar Dom Marcolino Vem Lelo 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 Apresenta Jopro Zó Olha Cacazinho Busca Para correr Despaça Pouro Na poção Deste Vem Lelo Atrapalha O Vaqueiro Vai desenhando Entrega da mão Vai Cláudio José Desenhando Recebeu Passa Vem Lelo Vem Lelo Vem Lelo Apresenta Capital A 20 e 50 Vai conduzindo Vem Mário Neto Chegando Vem Mário Entrou Tudo que chega Da pia De céu Penseando Vem Lelo Vem Lelo Vem Lelo Última Semana De Maio A super Vaquejada A abertura Do circuito Central São José Partiu Angicos E a grande Final Será na Quarta De outubro Três Mota Final Informando A lua Otruzo Deixa passar Otruzo Trabalha Vaqueiro Vai no Descendo Vai Mário Neto Recebeu Ele passa Volta Vai no Atacando Do distrito Federal Vai Brasília Vem Voltando Retorno Acresenta De mão Cartão Tordido Vem Apresenta Vem Agora Vem Lelo Descendo Vamos Vem Lelo Trabalha Vaqueiro Fazer Volta Vai Soltador Vai Cacazinho Vai Com ele Ele cai Na Olha O Boi Geraldo Conpetor Vai Segura Rodara Tula Que Tana Pires Apresentando Para O Boi Dessa vez Volta Na Sorrerida Volta Vem Lelo Vem Lelo Afonso Também Não Vem Cacazinho Também Vai Não Tula Que Tana Pires Apresenta O Jot Trabalha Vaqueiro Vitor Vai Do Boi Receba Na Posição Passa Volta Vai Descendo Marcos Lilo Vem Lelo Adai Sobrinho Vem 24 Vaz Verida Vem Cláudio José Valdano Olha O Boi Ele O Boi Para Concluir Vem Lelo Não Se Apresenta Vem Na Pista Vem Para Boi Vez Tudo Que Chega Na Pista Se Apresentando Vem Para Boi Da Vez Outro Trabalha Bota Para Correio Deixa Passar Para Cacazinho Uma Vez Vai Vai Para Para Vou Descer Prenda Outro Trabalh Pela Posição Vem Descer Vem Do CJ Rancho Vem CJ Vai Descendo Vem Mário Neto Ele Traga No Braço Escreve E Caiu Valeu Boi Total Geraldo Competor Vem Vamos Lá Vem Cacazinho Mandar 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 Boi Rodrigo Souto Na Vez Apresentando Jó Presor Vai La Vez Para Correr Giro Vez Passando Poção Repare Neto Que Desce Ataca No Monte Representa Brasília Aqui No Distrito Federal Que Vai Descendo Marioneto Laça Na Canhota Vem Juninho De Correr Chama Na Canhote Boa Diz Equílio De Cai Valeu Boi Tudo Que Toda Píde Se Apresenta Jó Trabalha Vaqueiro Vai Descendo Vai Diz Receba Comando Faz A Volta Vai Diz Faz Dureza Equipe Da Sobrinha Parlamentar De Dom Marcolino Vai Mandando Sugerida A 20 64 Vá Pra Faixa Leve A Carga Dura Vem Rocinha Agora Passa Esboe Aqui Todo Que Vem Apresenta Vem Agora Vem Para Boa Vez Todo Todo Morão Apresentando Vaqueiro Que Vem Apresenta Rocinha Vem Apresentando Apresentação Do Parque Cesar De Segundo Uma Atenção De Vaquejana Com 90 Mil Terceiro De Agosto De Final Vai Descendo Rocinha Aí Vem Pedro Lucas Agora Traga Na 1220 1220 Vai Boa Vai Carreirinha Jovem Vai Para Completar JL Rush Aí Representa Tabuleiro Do Norte O Boi Farou Ficou Para Trás De Fucutou Foi Embora Você Aproveitamento Para Dupla Vem Agora Vota Gustavo Gustavo Vem Agora Vota Gustavo Agora Vem Agora Vem Delegação Paulista Vem Dupla Para Iban Jout Trus Gustavo Vem Para Lá Deixa Passar Agora Vai Lá Vai Correio Boi Deixa Passar William Boi Partiu Na Posição Correta Gustavo Descendo Vai Paulista Para Vai Descendo Trabalho Passou Outra Cadro Boi 1202 Agora Vai Para Completar Gustavo Vai Para Marconi Marconi Rápica 1216 Delo Will De Gurriel 1218 Prepar Também Vai No Boi Vai Descendo Vem Queiroi Vai Para Faixa Acredito Trabalha Desocupancelos Joga Na Canhoto Boi Desce A Brican Ainda Volta Para Mais Um Otacílio Otacílio Boa Para Voltar Logo Depois Vem Queiroi Para Voltar Dupla Jardos Otacílio Otacílio Já Vem Essa Dupla Trabalha Vai Boi Vai 1216 Agora Desce Vai Natan Desce Passou Volta No Boi Vai Faz Ele Reach Uma Alexandria Ele Vai Na Faixa Joga Da Potência Da Canhoto Boi Foi Embora Vai O Boi Partiu Para Lá Busca Para Correr Agora Vai Lá Deixar Passar Bovino Boi Partiu Na Posição Correta Volta Desce Boa Desce Vai Pedro Vitor Salada Casa De Carnes Do Boa Essa Representação De 816 De Ontes Doutor Danilo Boi Vai Vai Para Com É Agosto Maio Vai Para Faixa Acredito Trabalha Desocupa Sela Joga Na Potência Da Canhoto Geral Categoria Amador 3 Segunda 1211 Vem A Categoria Amador Joutri Zou Joutri Augusto Maio Recebe Após Protetor Das Mundo Júnior Corria Jopra Vem Agora Vem Chiquinho O Chiquinho Jopra Vim Desce Augusto Maio Na Códromo Maio É Presto Cruz Vai Para Faixa Augusto Acredito Joga Na Canhota Chiquinho 1212 Vota Davi Boa O Rodolfo De Ósene Pra Vim Segui Dupla Joutri Zou Joutri Zou Boi Partiu Radessa Dupla 1212 Descendo Desce Chiquinho Na Códromo Davi Boa Vai Com Ele Vai Representar Zona Mark Smok Vai Descendo Parnamirim Aí O Rigo Norte Desce Para Faixa Acredito Leva Boi Da Carga Olha Boi Olha Boi Para Dupla Vem Dupla Volta Rodolfo De Hoje Que Vai Vai 1216 Marconi Prepar Também O Wil Luba 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 Raca Tapa Ponto Pra Frente Boi Daqui A Pouquinho Tem Forrado Daqui A Pouquinho Tem Forrado No Clube Do Vaqueiro Aí Dupla Joutri Zou Boi Partiu Vai Boi Boi Fica Para Girou Vai Lá 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 Busca Para Corrida Agora Vai Lá Busca Para Vota Da Cadu Boi Vai Para Faixa Popó E Só Passa Ela Joga Na Canhota Luba Jabe Agora Vota 1216 Agora Que Vem Marconi Vem Marconi Vem Vem Em nome Do Vereador Vereadora Daia Sobre Isso Fala Arlando